. Podes começar, Inês, podes começar. Parabéns. Só uma pergunta, não posso olhar para trás? Não, não, não. Porquê? Porque vocês estão noas. É a Regres. Ah, é a Regres. É a Regres. Eu estou toda nuinha. Está bem. Ó Rita. Desente. Pode chamar o Pedro Henrique assim só para? Ai… Não vejo que eu meteram-me um tubo aqui, vou tentar. Pedro Henrique! Pera desse clássico já é… Você já está. Ah, posso assistir para casa? Rita Blaine, qual foi a pessoa mais insuportável que alguma vez passou pela noite da Má Língua? Ao princípio era o Manoel Serrão. Nós odiávamos, mas depois, vá-se lá saber porquê, no outro dia até fui fazer um trabalho para ele, ao Porto, e foi ao casamento dele. Pronto, agora já se divorciou. Tudo acabou bem. Nem a mulher aguentava, mas acabei a gostar dele. Eu não sou de odiar as pessoas. Pronto, nada mais. Oh Rita, com quem é que te apetecia ver um copo de vinho amanhã? Com uma das minhas amigas. Podia ser a Mariana, ou a Vera, ou a Cleia, ou o João. Pode ser mais? Pronto, acho que já estão. Rita, já algum ator se entusiasmou demais numa cena mais íntima? Não sei se tens de perguntar ao ator. Uma vez numa peça que estávamos a fazer, e eu namorava um bocado com ele, vá. Sim. E tínhamos de dar um beijo e depois aquilo pronto. O que é que isso quer? Descambou? Aham. Muito bem. Não, descambou. Descambava se tivesse corrido mal, mas correu bem até ao espetáculo. Força, força. Era o Miguel. Oh... Oh Miguel. Não digo, por continuação, pois vocês já sabem. Oh Guilherme. Sim. Oh Rita. Rita. Qual é o teu palavrão por isso? Olha que eu sou um bocadinho surda. Ah, não posso dizer que é péssimo. Mas rima com o que então? Da mãe. Não rima. Ah, não rima. É nojento, mas é uma coisa... Eu às vezes digo as neiras, eu explico porquê. Já percebemos todos. Malvião. É terapêutico, não é? Mas nunca diria às neiras à frente de pessoas a quem isso possa incomodar, era o que faltava, não é? Mas esta deixa a pessoa mesmo aniquilada. A pessoa dizia, ah é, és tão estúpida e não sei quê. E eu digo, olha, então vai para a tua mãe. Pronto. No fundo é uma espécie de voltar às origens, não é? Mas é raríssimo eu dizer isto. Se dissiste duas vezes na vida num dia, foi muito. Imagino que sim. Rita, três adjetivos para descrever a Alexandre Lancaster. Talento, loucura, tragédia. Rita, aquele conselho que os teus pais te deram e que tu nunca seguiste e agora percebes que se calhar eles até estavam certos. Como é que tu sabes que os meus pais não me davam conselhos? Davam mais vezes dinheiro, quando eu precisava, davam-me comida e deram-me uma excepcional educação que eu infelizmente não soube honrar, mas sim. Rita, numa palavra, a tua opinião sobre? Ah, Trump. Eu nem falo sobre isso, era o que faltava. Não se ponham a pau não com a direita que vai aí a subir, uma direita absolutamente perigosa. As pessoas não têm memória nenhuma. Eu agora tenho que dizer isto. É em França, são os russos. É um perigo. Vocês não sabem o que é, porque são todos muito novos, ou não, ou esquecidos. E não sabem o que é que é não ter liberdade... Nesse caso de ti. Força. Claques de futebol. Quem? Claques de futebol. Não, nada disso. Também não? Ah, é verdade. Tudo bem fica. O jogo da baleia azul. Quem? Deixa estar. Ah, é uma coisa que a minha filha me disse assim. Mãe, não imaginas. Já sei. É exatamente isso. E que tal? Queres terminar, Inês? Sim. Oh Rita, tu antes querias uma carreira em Hollywood, mas tinhas que fazer de empregada doméstica portuguesa em todos os filmes. Eu não queria ter uma carreira em Hollywood. Espera. Mas um livro. Ou... Eu adoro estar cá. Só que estavas sempre a ganhar... Repara, ganhavas uma pipa de massa. Sim. Ou filmes do João Canis para tudo e sempre mais além, com grandes papéis e grandes críticas, mas só com os cachês nacionais. Sempre, com o João Canis, forever. Bonito. Muito bem. Rita, olha para a frente. Mas não é fumar nada, porque apesar de tudo também ganha dinheiro. Claro. Rita, olha para a frente. Porquê? E não te rias. Espera, espera, espera. A Rita passou no teste do Frank. Senhoras e senhores, a pressão no ar! A Rita Blanca. Uh! Vai, vai. Vai, vai. Muito bom. Vais meter. Sim, tudo bem. Passaste o teste do Frank. E o que é que me dão em troca? De nada em troca. Podiam dar aquela caneca ainda com um bocadinho de água. Verdade. Tchau. Tchau. Tchau.